Olhos Negros O seu olhar me faz envaidecer e sofrer Faz parte dessa vida viver A novidade está pra chegar O seu olhar me faz envaidecer e sofrer Faz parte dessa vida viver A novidade está pra chegar Nunca pensei que meu ego inflasse tão caridoso E nem pensei que o inferno se escondesse tanto assim Nunca pensei que teus olhos transformassem meu viver Em olhos negros, olhos negros O circo há de ser um bom lugar pra lembrar Levanta minha lona e parti Deixa sua tristeza sonhar O circo há de ser um bom lugar pra lembrar Levanta minha lona e parti Deixa sua tristeza sonhar Domei leões no espelho do meu camarim O palhaço toma uma no botequim Temendo cegar os seus olhos negros Domei leões no espelho do meu camarim O palhaço toma outra no botequim Temendo cegar os seus olhos negros Domei leões no espelho do meu camarim Um palhaço e mais uma no botequim Temendo cegar os seus olhos negros 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 Legenda Adriana Zanotto